Olá, hoje é dia mundial de combate à desertificação e à seca. 17 de junho é o dia mundial de combate à desertificação e à seca, uma data escolhida pela ONU em 1955. O dia mundial de combate à desertificação e à seca, que é celebrado a 17 de junho, tem como tema deste ano Unidos pela Terra, Nosso Legado, Nosso Futuro. Os desafios ambientais, que são urgentes, incluem a desertificação, a degradação do solo e a seca, com até 40% da área terrestre mundial considerada degradada. As terras saudáveis fornecem não só 95% dos nossos alimentos, mas também o nosso vestuário, abrigo, empregos e proteção contra secas, inundações e incêndios florestais. O crescimento populacional e os padrões insustentáveis de produção e consumo aumentam a procura por recursos naturais, exercendo pressão sobre o solo até ao ponto de degradação. A desertificação e a seca estão a impulsionar a migração forçada, colocando milhões de pessoas em risco de deslocação. O Alentejo e todo o sul de Portugal e da Península Ibérica enfrentam desafios ligados ao efeito de estufa, que é amplificado pela ação do homem, que provoca alterações climáticas e que nos conduzem a períodos de maior calor, mais seca e provocam, entre outras coisas, a erosão dos solos e a desertificação. É importante combater a desertificação e a seca. Deve-se agir com a natureza, não contra a natureza. Lembre-se de ajudar a preservar o ambiente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto